O nosso Você Bonita, que começa agora com eles, que vocês adoram e eu também. Todo mundo preparado? É contigo, Alam Brasil! Solta o sol! Boa tarde, pessoal! Comigo, Tito Alcântara, Karina Barbieri, Tata Furtado e Ariane Carmona. E hoje, vamos latindo pra você assim, ó. Rebola dois, dois pro lado e um pra frente. Um pra frente, mais um, de novo. O quadril, a música que você escolheu através do instrumento. Rebola dois, vem pro lado. E agora você vai assim, ó. Um, e dois, e três, e quatro. E agora eu quero uma paradinha. Um, dois, um, dois, repete. Um, um, tá bonito. Vamos, Karina, siga, siga, mais um aqui. Mais uma, na pegada. Para tudo. E agora, na quebradeira, vem. E vai virando tudo. E agora, mergulha na piscina aqui, ó. Praço, braço, ombro. Tá bonito. E o outro lado. Tata, quebra tudo. Até a caloça se mexe, anulada. E vem. Boa tarde. Agora, um, dois, lembra aquele quadril? Vamos, com esse. Padril, padril. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Cadê o quadril? Que não? Vamos, Mariani. Quebra tudo. Padril, padril. Para frente, para trás. Para frente. De novo. Tá bom? Você tá começando a ficar ofegante? Imagina a vara. Flacto. Vai. Para o lado, vem. Vamos, Mariani. De novo. E agora, um. Mais um. Lindo. E o braço, vem. No ponto, esse chame, latino. Chega mais. Vai. E a baradinha. E agora, aquela quebradeira. E do. E do. Vai curtindo com a gente. Pega direita, frente. Mergulha. Obrinho. Mãe. 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 Do outro lado. Volta um pouco mais do quadril. Vem, Tita. Tira. Mergulha. Mergulha. Ombro. Um, dois. Um, dois. Quadril. Aprendeu, Karina. Mostra o que faz. Direitinho para a galera. Quadril. Quadril. Do lado. Do outro. Para frente. Para trás. Vamos, Tata. Vem lá. Quadril. Mais uma. Vamos, Mariane. Vamos, Tita. Pode sentar o Paquito. E vem comigo, latera. Mais um. Mais um. Mais um. É pra tudo, então. Onde está? Está bonita, é? Já passou tudo. Já está dançando com a gente. Três. Aqui. Quebradeira, velho. Vamos, Karol. Minha, Arthur. Você é bonita na área. Viva. Mergulha. Obrinho. Quebradeira, mãe. Está ficando bom aqui. Lá na frente, mergulha. Vem com a gente. Galera. Melis. Mais uma coisa pra mim. Uhul. Como é que é isso, Alain Brasil? É um negocinho assim, ó. Que vai indo, que vai indo. Bem-vindos. Boa tarde. Querido, que coisa boa. Que bom te ver. Pra começar essa sexta-feira. Nossa, com todo o ânimo. Que música, que música incrível. Que música é essa? É um latino chamado Plaquito. Plaquito. É o Delo. O pessoal gostou em casa. Gostou. Porque é bom banda, energia pura, né? Olha que bom. E agora vamos aproveitar essa turma linda, apresentar todo mundo que está aqui hoje. Karina Barbieri. Lindona. Tita Alcântara. É ele. Ah, e ela é nova. É nova. Ariane Carmona. Bem-vinda. E a linda está te afundada. É isso. O time está completo. Alguém vai querer dançar comigo hoje? Luaninha. Quer vir? Vem. Luana dança bem pra caramba. Pamela, quer vir? Não, não. Fabinho, mas ninguém. O Enel hoje não pode, Enel. Hoje ele... É, hoje ele me falou que não... Alô, o Enel é velho. Ah, que lindo. Olha lá. Olha lá, vestidinho e tudo. Vem. Bem-vinda. Vamos dançar. Né? Vamos requebrar tudo. É funk? Eu também não sei, menino. Aprendo tudo na hora. Mas me ensinar pra vocês. Vou ensinar, vou ensinar, me ensinar. Vem pra quê? Quem mais? Quem mais, Chico? Quem? Ah, Dalila? Vem, Dalila. É funk. Vamos requebrar no funk. Pode vir? Vem. Vem, Dalila. É isso aí, Dalila. Você está me devendo já. Antes de começar a música, você vai ensinar os passinhos, né? Tem que ensinar os passinhos. Pra você, pessoal de casa também. Vamos fazer assim, isso. É melhor... Eu sempre fico assim também atrás. Você vai olhando. Tudo certo, seu lugar. Tudo certo. Está tudo bem agora, diretor. Ele pediu, então, o diretor falou que você tem que ensinar o pessoal de casa a entender e fazer junto com a gente. É isso aí. Vamos lá. Três passos. Três. Primeiro, você vai fazer assim, ó. Um, dois pra frente. É do funk, né? Isso, é do funk. Funk, funk. Aí você vai balançar pro lado e escorregar. Escorregar. Pro lado que você balança, é o lado que você desce. Tá. Desce. Gostei. Agora com a perna... Pessoal, sua perna esquerda, a perna é a nossa direita. Então vai. Frente, frente. Lá do lado, escorrega. E desce e sobe. No funk. Tá. No funk, no funk. E depois tem uma reboladinha assim, ó. Uma reboladinha. Tcham. Aqui você... Isso, Carol Minhoto. Vamos chamar esse passinho aqui de caminhada Carol Minhoto. Tá bom. Uma jogadinha. Isso, cabelinha. Ó, só que é rapidinho. Um, dois, três. Rapidinho. Tcham. Tcham. Ótimo. Depois tem uma reboladinha assim, ó. Um, um. Você tá de vestido hoje, hein? Você vai ter que fazer com muita elegância. Muito elegância, gente. E um, e dois, e três, e quatro pro outro lado. Quatro, e três, e dois. Pessoal de casa, pegou? Tá. Manda um recadinho lá no Insta pra gente. É difícil esse. Você é bonita? Ótimo. Deu? E depois tem um... O Galdino... Olha lá, tchá, tchá, tchá. O Galdino tem tudo. Obrigado, Galdino. O Galdino tem tudo. Vamos lá, então. Sobe o sol, todo mundo preparado? Luaninha. Preparado. Ariane, que é novidade. E Dalila, bem vinda. Obrigado, Dalila. A Dalila, os meninos falam, tem que chamar a Dalila porque ela requebra, não é não? Tá famosa já, Dalila. Vamos lá. Sobe o sol. Vamos lá, hein? Olha lá. Defeito de casa? Vamos. Bate de forma quem quer ouvir daqui. Daqui do estúdio, só que é assim. Pessoal do estúdio, ajuda aí. Vamos ver. Vamos lá. E agora, dentro daqui, frente, 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 doido, escorregou. Caramba, minhoto, na hora. Pé na esquerda. De novo, lado, lado. Lá, do lado, escorregou. E um, e dois, e três, lá na frente de novo. Frente, frente, lado, lado, escorregou. Caramba, minhoto. Você é bonita, mais um, não é não. Frente, frente, lado, lado, escorregou. Aí, Carol. E agora, aquela caminhada, Carol, minhoto. Lá, do cabelo, toda a sua pose. Bonito. Você é bonita, né? Fazer o rebolando quatro. Um, e dois, e três. Vamos lá na Mona Lisa. Mais um. Vamos, Titi. Mais um. E quatro. E dois. Eu. Mais um. Mais ali, né? Tudo bem. E agora, eu quero o quadril assim, ó, fazendo pose. Acelera quatro. De novo, pose. Quatro. Quinta a frente, Carol. Pessoal de casa. Lado, lado, escorregou. Quebra a sua, quebra a sua. Quinta a frente. Dois lados. Isso aí, escorregou. Carol, minhoto. Vamos, Tata. De novo, frente. Frente, frente. Lado, lado, o outro. Tá bonito. Tá lindo, Lu. Frente. Lateral. Escorregou, Carol. Agora sim. E agora, lembra do... Passinho da Carol. Carol. Vamos, Liane. Faz aquele pose. Como que é, Titi? Isso aí, rebola. E agora, rebola no quatro. Quatro. E três. E dois. Mais um. E quatro. E três. E dois. Tô falando que a mulher sabe como seleciona. Já aprendeu. Vamos, Lu. A unha. Um. E dois. E três. Vadiu duplo. Duplo. Acelere, quatro. De novo. Duplo. Acelere. Lembra do que está a frente? Escorregou pro lado. Um. Dois. Saiu. Tchau, 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 tchau. Viu da frente de novo. Pro lado. Caralho. Tamo no espéu. Vamos lá. Vem. E agora? Essa é a pené, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Frente. Vamos, Carol Minho. E agora puxa. E agora? Passinho, Carol Minho. Sempre tem um passinho, Carol Minho. Entendeu? Ajeita o cabelo. Olha esse espelho. Faz uma selfiezinha. Rebolando quatro. Rebolando quatro. Do outro lado. Muito bom. Vamos, Damila. Faz uma pose pra mim. Muito bom. Você sempre pega. Olha isso. Eu só esqueço que agora, no início do programa, tem o programa inteiro pra falar. Gente, muitas calorias queimadas, hein? Amém. Cadê, Dalili? Luana? Obrigado, Luana. Dalila, obrigada. Nossa. Querem água? Alan Brasil, bom demais, né? Bom, né? E aí, diretor? Latino versus funk hoje. Mais um pouquinho, diretor. Te vai um pouquinho assim, ó. Vai te vai mais um... Muito bom, né? Vamos separar, mas agora... Seguinte, onde a gente encontra essa galera... Ah, diretor falou. De repente, vocês vão entrar no final do programa. Opa! Uhul! Pra soltar. Aí a gente dança de novo essa primeira música. Isso é do latino. Legal, legal. Fechou? Fechou. Mas antes disso, fala lá onde é que a gente encontra toda essa energia maravilhosa. Obrigado. Vocês são incríveis. Manda lá. Facebook, telefone, Instagram, o que você quiser. Através do nosso site, alambrasil.com.br. Isso. Faz tempo. Através do Instagram também, alambrasil10, onde você vai encontrar fotos minhas, da galera também, da Tata, da Ariane, do Tita. Você consegue seguir-nos também. Eles fazem outros trabalhos bacanas também, como aulas. Bem legal. Instrumentos. Você pode curtir toda a galera. E no Facebook também. E hoje a gente comemora 18 mil fãs no Facebook. Obrigado a você por... Caramba! Muito legal. E muitas visualizações quando vocês vêm aqui sempre. E a gente só pode agradecer. Vamos dançar mais um pouquinho, diretor? Vamos, todo mundo? Então, meninas, segura aqui minhas coisinhas, minhas fichinhas. Vamos dançar mais um pouquinho. E daqui a... Fala, diretor. Ah! Sabe o que está rolando agora? Não sei se vocês têm, se vocês curtem. Mas a gente, em todos os breaks agora do programa, estamos fazendo Periscope, sabe? Que é... Vocês já participaram? Não. Quando for para o break, então, vocês vão participar comigo. Ao vivo. Quem tem o Periscope, na hora do break, daqui a pouquinho, façam suas perguntas. Todo dia a gente está fazendo. É um aplicativo que a gente pode baixar no tablet, no celular, ou mesmo quem tem o Twitter, que segue o Você Bonita. Então, é Você Bonita no Periscope. E a gente se fala ao vivo. É uma transmissão ao vivo. É como se todo mundo estivesse aqui. É muito legal. Estou esperando vocês daqui a pouquinho no Periscope. Vamos dançar mais um pouco? Vamos. Sobe o som. Nós vamos dançar inteira, hein? Ah! Diretor adorou. Diretor adorou. Então vai ser assim, Carol. Você sai de cara e já pegou. Já não sou para a gente chegar ao pé. Mas a Carol é assim, ó. Rebola, rebola, quadril para o lado e para a frente e para trás. Isso. De novo, quadril. Cavalinho. Para o lado, para o lado, para a frente, para trás, para frente e para trás. Cavalinho. Para o lado, para o lado, para a frente e para trás. E agora eu quero assim. Balança. Vai andando. E agora eu volto assim, Carol. Volta e volta e volta. De novo. E um e dois. Volta dois. Agora eu quero assim, ó. Um, dois. Um, dois. Ótimo. Um e dois. Balança para o lado. E agora? Com aquele já me senti seu vídeo, né? Um, dois. E agora aquele espacinho. Abre e fecha. Abre e fecha. Agora tem uma quebradeira assim, ó. É a parte mais delícia dessa música. E você solta todo o seu corpo e se joga a sua gente. Você é bonita na área. Calabra, se segura. Do outro lado, Carol. Um e dois. E vai. Só está tudo, Carol. Um e outro. E o pessoal aí de casa. Como vocês já sabem. Ombrinho. E agora vem aquele cavalinho. Cavalinho. Quadril, quadril. Para frente, para trás. Só que eu quero um pouquinho maior. Eu quero você. Se empolgando, se empolgando, vai. Mais um. Ei! Aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade. E o gasto calórico também. E um, vai. Carol, minha, eu sou bem. Lembra do plato? Balançou. Balança para o lado. Volta com o charme de Carol. Carol, minha, eu sou dois e dois. Um e dois. Dois para o lado. E agora vem o papinho. Abre e fecha. Abre e fecha. Mais um. E agora? E o charme. Vamos atar. Um. E dois balança. E aquela abre e fecha. E agora? Lembra daquela quebradeira? Vai. E vai. Eu quero que você solte a cabeça. Solte o seu coração com a gente. Desligue. Mergulha. Obrinho, obrinho, obrinho. Charminho, charminho, charminho. Charminho. A gente se diverte. Tá bem, gente? Mergulha. Mergulha. Obrinho, obrinho. Só aqui, ó. Um, dois. Padril. Pro lado, pro lado. Pra frente, pra trás. Enquilo, vem. Vai, Carol. Vai. Pro lado, pro lado. Pra frente, pra trás. Vai, vai. Calma ali. Padril, padril. Pra frente, pra trás. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Lindo. Pra frente. E agora? Lembra do plástico? Força. E agora? Com charme, Carol. Carol, minha, tu vem. Você é bonita. Sexta-feira pegando fogo. Abre, cessa. Abre, cessa, mais. Tá bonito, Carol. E aquele caminho, aquele... Vai, vai. Para de... Um, dois. Quebradeira pra acabar. Quebradeira. Tchistão. Inventi. Tocanta. Mergulha, então. Vamos, tá? Tocantado. Ariane Carmona. Mais um. Quebradeira. Vamos, vamos, vamos. Am, um, um, um. Três. Mergulha. É bom demais. É que não brinha? Mêli. Manda um tchauzinho pro pessoal de casa. Gente. É uma delícia, né? Me acabei. Olha pra mim, diretor. Suando que dele. Mas é bom demais isso. Gente, libera. Eu sei que você é de casa, abriu espaço, dançou, curtiu. É claro que eles voltam. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Sempre um prazer. Prazer sempre aqui. Tê-los aqui. Tchau.